Deus está vendo O Teu sofrimento Quando no Teu quarto entrou De joelhos implorou Eu senti o Teu alento Onde se semblante Isso não combina com você O Teu perfil é vencedor Servo valente do Senhor Nessa batalha Deus é com você Deus vai na frente quebrando tudo E destruindo as muralhas, derrubando os muros A batalha está vencida, não tem pra ninguém Ele é o Teu escudo, a força que você tem Não tem gigante forte, nem tremido de leão Não tem fornalha à frente, terremoto ou furacão Se Deus está na sua frente, você pode tudo Adore esse nome que te faz triunfar Adore todo o tempo, nunca pare de louvar Que seja simples o Teu louvor O céu inteiro enxergará o Teu valor Sendo exaltado, magnificado Sendo exaltado, magnificado Vinte e quatro horas bem monitorado Em Teu coração e Tua fé em mão Teu amigo é o Deus de amor Mude esse semblante Mude esse semblante Isso não combina com você O Teu perfil é vencedor O Teu perfil é vencedor Servo valente do Senhor Nessa batalha Deus é com você Deus vai na frente quebrando tudo E destruindo as muralhas, derrubando os muros A batalha está vencida, não tem pra ninguém Ele é o Teu escudo, a força que você tem Não tem gigante forte, nem bramido de leão Não tem fortale arpente, nem rebota furacão Se Deus está na sua frente, com você pode tudo Adore esse nome que te faz triunfar Adore todo o tempo, nunca pare de louvar Que seja simples o Teu louvor O céu inteiro estará o Teu favor Santo, exaltado, magnificado Vinte e quatro horas bem monitorado Em Teu coração, Tua fé em mão Teu amigo é o Deus de amor Adore esse nome que te faz triunfar Adore todo o tempo, nunca pare de louvar Que seja simples o Teu louvor O céu inteiro estará o Teu favor Santo, exaltado, magnificado Vinte e quatro horas bem monitorado Em Teu coração, Tua fé em mão Não, amigo É o Teu cheia Bram O céu inteiro estará o Teu